Morando há anos nas margens desse lago, em Uruaçu, a 300 quilômetros de Goiânia, Celso tem se surpreendido com a cheia no local. Ele instalou até uma régua de medição para monitorar o nível da água. Tem período que chega a subir até 20, 25 centímetros em 24 horas. O lago está com quase 72% da capacidade. É o maior volume desde 2012. Hoje, canoas navegam onde antes só passava carro ou moto. Árvores voltaram a crescer. Realidade bem diferente de 2020, quando o lago quase secou. Na época, a estiagem trouxe à tona construções que ficavam submersas. A seca na região foi tão prolongada que muita gente construiu onde não deveria, na área destinada ao leito do lago. No período da seca, a água fica a mais ou menos um quilômetro de distância das casas desse condomínio. Hoje, por causa da cheia, são poucos passos até a margem. Em alguns casos, a água subiu tanto que a casa foi parar dentro do lago. Ele é um reservatório. Então, a questão do nível, na verdade, as pessoas falam que a água está invadindo as casas. Na verdade, o lago só quer passar. Então, ele não está invadindo as casas. O lago de Serra da Mesa é o maior do Brasil em volume de água e responsável por boa parte da energia elétrica consumida no centro-oeste. E o que acontece aqui tem se repetido em outros reservatórios pelo país. De acordo com o Operador Nacional do Sistema, todos os reservatórios das hidrelétricas estão acima de 75% da capacidade. É o maior nível em 10 anos. Sinal de que os reservatórios vão estar bem abastecidos quando a estiagem começar. Isso pode ajudar a manter a conta de luz na bandeira verde. Para quem compra energia livre, no mercado livre de energia, está pagando energia extremamente barato. Então, é um momento extremamente positivo. Não vejo nos próximos seis meses nem aumento de energia para o mercado livre e nem bandeira para os residenciais.